Desde a última sexta-feira, 2 de fevereiro, a comunidade artística e os familiares do ator Edson Caldas Barbosa estão em angústia, após o seu desaparecimento misterioso. Edson foi visto pela última vez entrando em um carro desconhecido, no bairro Coelho Neto, no Rio de Janeiro. O ator, que já teve na novela Gênesis como um dos oficiais do Rei de Gomorra, trabalhava também como entregador de aplicativo. Ele teria sido visto em um bar antes de sair para uma entrega no bairro do Grajaú. Contudo, desde então, não há mais informações sobre o seu paradeiro. O último contato de Edson à mulher foi na sexta-feira, dia 2 de fevereiro. Em trocas de mensagem com sua esposa, ela perguntou, eu botei, tá onde? E ele respondeu que estava fazendo entrega. E daí em diante não respondeu mais, não falou mais nada comigo, disse Jennifer sua esposa. A família de Edson, preocupada com o seu sumiço, foi até o local investigar o ocorrido. Funcionários do estabelecimento onde ele foi visto afirmam que não presenciaram nenhuma briga entre Edson e o homem com quem ele saiu. O carro do ator Edson Caldas Barbosa, que está desaparecido desde a semana passada, foi visto em Japeri, na Baixada Fluminense. Por meios próprios, a família de Edson rastreou o celular dele e conseguiu localizar uma câmera que registrou o veículo passando por uma via da cidade. Segundo a mulher de Edson, o carro tem duas cores, trata-se de um Fiat dobro branco com capô preto. A gente bateu lá de porta em porta. Mostramos a foto dele e perguntamos. Aí conseguimos uma câmera que mostra o carro passando na via de lá, só que não podemos divulgar por causa da investigação. Já está na mão da polícia. O carro passou naquele sentido ali, ou ele pegou o arco metropolitano, ou pegou o sentido seropédica, disse Jennifer Vieira. Enquanto as investigações prosseguem, amigos, familiares e admiradores do ator aguardam ansiosamente por notícias que possam trazer esclarecimentos sobre o seu paradeiro. O mistério em torno do desaparecimento de Edson Caldas Barbosa intriga a todos. O artista tirou o DRT, Registro Profissional de Atores, durante a pandemia e fez sua estreia na TV como um dos soldados de Gomorra na novela bíblica Gênesis. Sua esposa pediu ajuda nas redes sociais, ela postou. Venho pedir ajuda de todos que puderem compartilhar. Hoje faz quatro dias que não temos nenhuma notícia, já fizemos tudo o que podíamos fazer. Me ajudem, por favor. Só queremos que esse pesadelo acabe logo, diz a mensagem compartilhada por sua esposa Jennifer Vieira Paulino no Instagram. O caso tem mobilizado as autoridades e está sendo investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros. A Polícia Civil confirmou que o desaparecimento foi registrado inicialmente na 5ª DP e, posteriormente, encaminhado à DDPA para investigações mais aprofundadas.